A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32 Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi Sentado na coletoria, Jesus lhe disse, segue-me Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos E outras pessoas sentadas na mesa com eles Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam E diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos E com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico Mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão Quarta-feira de cinzas o convite aos atos de religião Caridade, oração, penitência Em seguida, a quinta-feira nos fez pensar no seguimento de Jesus Abraçar a cruz A sexta-feira voltou ao tema do jejum e da penitência E hoje a palavra de ordem é conversão Jesus chama Levi ou Mateus Deixa tudo, deixa a banca de impostos e vai atrás de Jesus Prepara como sinal dessa sua conversão Um belo almoço e todo mundo ali E Jesus pode proclamar diante daqueles que o questionavam e julgavam Que são os doentes que precisam de médico E que ele veio para chamar os pecadores Nós fazemos parte desses pecadores Que foram chamados, amados e acolhidos no grande banquete Do reino de Deus e de sua igreja É palavra de vida eterna